É grande o vai e vem de passageiros no terminal rodoviário de Caxias Por causa das festas de fim de ano, muita gente viaja para celebrar o Natal e Ano Novo com os familiares Passar Natal com a família e depois vamos passar Réveillon para outro estado Dona Raimunda já tem destino certo, primeiro vai passar por São Luís, depois segue para Natal Natal e Ano Novo e mais um dia, porque depois eu quero ir para Recife, para onde outra filha que mora lá Esta caxiense que atualmente mora no Rio de Janeiro, retornou ao local de origem para visitar os parentes e só retorna no mês de janeiro Vou viajar, ainda vou para o interior, vou para São Luís O preço das passagens aqui no terminal rodoviário de Caxias aumentou cerca de 8% nesse período que antecede o Natal e Ano Novo Entre os destinos mais procurados estão a capital São Luís, onde o preço da passagem chega a R$ 137 Mas quem conseguir comprar o bilhete para viajar às 18 horas só precisa desembolsar o equivalente a R$ 47,50 Depois vem Fortaleza com passagem de R$ 92 e Maceió R$ 207 Como a demanda é grande, as agências tiveram que contratar mais ônibus E aí